Na 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 Alma caçada Não desespere Espera em Deus E ele vem, e ele vem te socorrer Alma cansada não desespere, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus E ele vem, e ele vem te socorrer Alma cansada não desespere, espera em Deus E ele vem, e ele vem te socorrer Alma cansada não desespere, espera em Deus Confia só dentro do seu amor Alma cansada não desespere, espera em Deus A hora é de se encontrar em se sentir Deus ouvirá Em seu momento, traz em momento, traz em momento Te faz chorar Deus te chama agora, não tem sempre amor E faz descanso Alma pię씨 A experientia candela não desespere, sofá Eu queira, eu queira, eu queira, eu queira Tem sempre queira, eu queira, eu queira